Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Dane E hoje, como vocês podem ver, eu tô trazendo um Ormins E tem alguém comigo? Não tô aqui Fala direto Não tô aqui É o Will Silva, pra quem não conhece O Mini Spray, né? Na verdade Ui! Ui Ui Ai, ai Vamos lá Como vocês podem ver, eu também troquei no Steam Mas antes que vocês esqueçam Já vão deixando aqui no like Na pausa e no vídeo Deixa o like aí pra me aparecer mais vídeos Pra deixar o like Pra ele aparecer mais, né? Porque tá difícil Depois que eu volte com o meu canal E se for novo no canal Se inscreva, ativa o sininho Para receber uma notificação E se não deixar o like Vai cair um meteoro bem na sua cabeça Mentira, não é não Eu sou psicológico, hein? Eu vou formar moedinho Porque eu gastei muito moedinho Vamos lá, vamos lá Já tô no rank Eu já tô em sexto Nossa, a Bruna tá quase uma hora já, né? Olha aí Olha a minha Steam bonitinha A minha é apavorante de novo Opa A minha é apavorante de novo Ai, morri A minha é apavorante, né? Hum Deixa eu só ver uma coisa Ah, tá gravando Não, mas agora gravou Faz quase uma hora que eu tô tentando gravar E o celular não ajuda Não é? Tá gravando Eu tô caminhando de caveirinha de novo Tá ficando a câmera de novo? Tô Mudar assim de novo? Não sei Tchau lá, achei feio Caveirinha fica mais bonito Mete mais medo Ah, mudou do outro lado Tem mais um que tá com ela Batei Parece que de caveirinha Ah, morri Eu vou editar a minha Ah, Bruna matou Eu vou editar a minha Essa Bruna tá Acho que eu vou criar uma skin pra mim aqui Oi, que lag Vamos ver até com a posição que a gente fica Oh, mudou do outro lado Minhas coisas Ah, muda Depende, às vezes muda Ai, que estranho Batei E se vocês quiserem que a gente traze em grupo Comenta aqui embaixo Porque daí quem sabe a gente não joga com vocês Né? E comenta aqui embaixo quais jogos que vocês querem Que eu traga pra vocês E se vocês quiserem com o Minisplay em volta com o canal Comenta aqui embaixo e já vai deixando o like pra gente saber Vai andar e quem sabe ele volta Vai andar e quem sabe ele volta Peguei Peguei Oh, ladrão Ah, não Foi pra cima e vim de pra baixo É sempre assim É sempre assim Quando eu faço ligação Se ela sempre vibra Quando eu gravo, né? Não quando eu faço ligação Minha skin bonitinha Skin, vida Skin, skin Skin pra mim é cerveja Também pode ser Vim ensina pra gente Eu não tomo Eu não bebo Eu não bebo Matei Foi pra dar um bote Tô fazendo meu joguinho Minha joguinha na pelas beiradas É, eu tô no meio Mesmo Não, porque a Bruna tá muito grande Não dá pra brigar Não dá pra brigar com a Bruna Não, né? Morreu Eu também tô gigante Eu tô em quinto Olha quem tá em oitavo E se você tá gostando De eu trazer esses vídeos Pambi, mormins E o outro lá Que eu não esqueci Esqueci o nome Mormins Mormins Comenta aqui embaixo Porque daí eu posso Trazer mais vídeos Pra vocês Olha o que a gente passou Oi Nossa Mas essa aí não era a tua O que? Essa skin de Caveira A tua era o olho Morri Eu tenho em mim? Não Propaganda Como vocês já estão percebendo ainda Eu tô pelo celular O que é a nossa propaganda Não Não tem nada Ajudar a Bruna A gente quer tirar a Bruna Morreu Botei em mim O cara vai tentar passar Entre mim e a Bruna Aqui Olha lá Olha a vida O cara tem que passar A gente passou perto Da Bruna Eu passei colado O cara foi passar Pra desviar dela E botei em mim Melhor estratégia A Bruna A Bruna Nem se mexe mais Não consegue nem sair do lugar Também que largando O meu foi pulado errado por causa do burrice Não esquece de comentar aqui Qual jogos que vocês querem Comenta aí embaixo do vídeo Se querem que eu volte com o canal Eu falei isso Dá pra comentar embaixo do vídeo Comente Deixe o like Quem tá pedindo agora sou eu Porque daí Quem sabe ele volta com o canal Pra vocês também Daí volta nós dois Com tudo E eu peço desculpa Pela falta de vídeo Ah droga Porque ontem a gente teve Um negócio pra fazer Então Ficou meio ruim De gravar ontem Mas hoje Vai ter dois vídeos Vídeos Ou vai ter live Não sei Vamos ver Matei dois de uma vez só Eu tô comendo as border Matei dois de uma vez só Mas aqui é a minha outra de caveirinha Eu gosto desse aqui De caveirinha Onde é esse lado que ficou as coisas Ficou na minha mão esquerda O cara adora copiar minhas skins Mata eu Ah mata Ah matei dois Vai atirando Vai Vai Rouba minhas coisas Pra ver O otário Tem dois Ganhamos aqui perto de mim Três Oi vida Ai vida Foi sem querer Sai que é meu Morri Não devia ter atacado ali Morri Tentei desviado De ti Ah eu também tentei Subirável Não Obrigado Tá difícil Tá difícil pra tirar essa bruna no rank O outro aqui tá grande também Também que não fosse isso que ele copia a minha esquina Aquela que eu tava Agora um pouquinho Por isso que eu falei É tu volta a cantar É o medo do caveirão é o melhor Tá gigante Eu vou matar ele Eu vou matar ele Vai ver só Oi vida Oi a Bruna O caveirão bota mais medo Ai eu bati dele O caveirão bota mais medo Já vão deixando aquele like Ah morri pela parede Ô seu arruin Eu sempre nasco perto da parede Nunca vi A parede tem um imã Olha quem tá aqui em cima Que mentira Morreu Morri Morri Ah não matei Matei o cara que matou Peguei essas coisas Peguei as coisas dele Dentro da Bruna Que legal Hã? Tô dentro aqui da Bruna Vamos ver Tá nem na Bruna É o espaço que tem Tem dentro dela aqui Não tem como fugir daqui Ela aproveita que ela Abriu aí Aqui né É Fica do lado aqui Meu Deus Ela tá te circulando Não eu não sei aqui Não foi ela que me pegou Eu não sei aqui Ai o cara me matou Ai o cara tá caindo Tá caindo na Comenta aqui embaixo se vocês querem live hoje A vida Ela tá muito grande Agora vai dar pra sair Uou Olha ela aí Agora vai dar pra sair Minha esquina é mó bonitinha Eu não quero brigar contigo Eu só quero sair Morresse Morri ó Bati em frente com ela Eu matei três Uma vez só Eu quero matar a Bruna Aqui o problema Tá muito bravo Pra brigar com ela aqui Ai me mata Não Bote Os caras querem me ajudar E os outros caras querem me matar Vai entender um negócio desse Tem outro meu cão aqui dentro Vai Fica feliz aí Bruna Vai te matar de qualquer forma Ae nasci fora Hã? Nasci pra fora Nasci duas vezes ainda Bruna Você gostaria de ter todos os conflitos Oh meu Deus E para os vestibulares em suas mãos E que ainda te ajude nos seus estudos de forma Só bote cabuloso aqui Ah morri pela Bruna Nossa Como eu escrevi errado Ai Vamos lá Tem espaço aí pra mexer Eu acho que eu nasci no meio da Bruna Não Não é assim não Ah não dá mano Os caras De racha É choro mesmo Vou pegar esse aqui de novo Ai Opa Aaaaaa Mati Vamos ver que ele entrava pelo celular Parece propaganda Não é? Isso que é o ruim Ai Batei na parede Mais um pouquinho Daí Vamos finalizar o vídeo Pai é bom de pote Pai é bom de pote Batou em mim A Bruna aí O pessoal bate na Bruna Pra não bater em mim Bate nela Morri 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 de novo Ah droga Só morro Morri 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 Os caras me atravessam, me travam e eu morro. Ah, morri. Ah, mano. Cadê eu no ranking? Se você é novo no canal, seja bem-vindo ao canal. Hora de finalizar. Aham, deixa eu morrer e eu já vou... Deixa eu morrer mais uma vez no ranking. Tá difícil. Tá difícil. A Bruna saiu? Sim. Matei. Ae, tamo ranking! Eu tendo que ser de novo. Ah, é o ranking. Morre! Mas então... Mas então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com a galera. Se você é novo no canal, se inscreva-se. E ativa o sininho para receber notificações. Quer falar alguma coisa? Ninguém vai ver tu fazendo isso. Mas então é isso. Obrigada. Tchau! Tchau!